Seis e meia, telecursos, novo telecursos, sete e quarenta e cinco, reencontro, oito e meia, via legal, nove horas, canal saúde, e dez horas, zona montana, dez e meia, minuto e muito maluquinho, onze horas, curta a criança, onze quinze, janela, janelinha, onze para, meio dia, cocoricó, meio dia, programa especial, reprise de meia, saúde, bairro, bora, tumba do perereu, oito e meia, castelo ativo, duas horas, expedições, dois e meia, cem por cento, bairro, três horas, a grande música, cem, quatro horas, sessão de sábado, resgate de Lauren, bairro, bairro, seis, vinte, ver, TV, sete e vinte, América Latina, tal como são os, oito e meia, revista do cinema brasileiro, nove horas, repórter, Brasil, que porra é essa, de carinho, não, esqueci, mano, se tem uma vinte e meia do Brasil, em TV, e a vinte e meia do cinema brasileiro, nove horas, repórter, Brasil, nove horas, ouça, sempre nova, Tom Jobim, e doito horas, programa de TV, a flor dourada, com 10 e 15, caminhos da reportagem, 15, CQC, o custe o que custar, duas horas, são pra maré nos dezoito anos, academia do Brasil, quatro horas, encerramento, e aí,